O paredão tá rolando e ela tá alucinada Quer usar do doce, quer usar da bala Tá balançando a bunda e não quer saber de nada Foi a bala love que deixou ela excitada Quer se envolver, tá toda molhadinha Bota mal na parede e no bem com a favela Bota, bota nela, bota, 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 bota Nela, bota, 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 bota É N15, Byron de Zul assim, Bahia Bota, 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 bota lela Vem agora machucar ela, given? Bota, 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 bota.. Bota, bota, bota nela Vou machucar sua tcheca lá no banco da favela Bota, bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Sobe consola, sobe consola PSADDR012071 Mag Produções, ligue contrato, fala com Gabriel Meda, porra Paralhão rolando, avisei assim pra ela Pega reta, vira direita, bota a mão na parede e se reboco e pira o bubom Que os criam oferecem com você Pagode é massa.net Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Erick Zilis, o Morial dos Paridões E o meu patron, o Morial dos Paridões Bravão na busta! Bota, bota, bota nela! Bota, 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 bota nela! Bota, bota nela, bota, bota nela! Bom baixo, calça a tchaca, ela no perco da sabéla** Bota, bota nela! Bota, 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 bota nela! ICDDL071 Cruja Gravações! Xavossia Gravações!